de defesa dos direitos da mulher, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de direitos humanos e de esporte, lazer e juventude da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social em 2022, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro até o presente momento, e é discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Elisabeth Juca de Melo, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, acompanhada por sua equipe de secretaria, Gabriela Gervazon Reis, chefe de gabinete, secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, José Francisco Filho, subsecretário da Secretaria de Esporte e de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Mariana de Rezende Franco, subsecretária da subsecretaria da Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, do Hírio Silva Campos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Rafael Vasconcelos Amaral Rodrigues, subsecretário da Secretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Soraya Romina dos Santos, subsecretária da Subsecretaria de Política sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Henrique Oliveira Carvalho, superintendente de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Matheus Felipe dos Reis Martins, assessora estratégico da CEDES, Nina de Abreu Carvalho, assessora do gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Tatiana do Ministério, assessora do chefe de comunicação da CEDES, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Vanessa dos Santos Correia, assessora da Superintendência de Planejamento de Gestão e Finanças CEDES. São os assessores que acompanham a secretária de Estado, Elisabeth Juca. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados, que atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, excelentíssima senhora Elisabeth Juca, a disporar de até 30 minutos para sua exposição. Segundo, na sequência, será concedida a palavra às deputadas e às deputadas nos termos da deliberação da mesa 2711-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Terceiro, os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, ou que estiverem participando de forma remota. Quarto, cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de até dois minutos para considerações finais. No decorrer da reunião, os deputados e as deputadas poderão apresentar na comissão de trabalho da Previdência e da Assistência Social, através da plataforma Silege ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberados ao final desta reunião. Nas considerações finais, quero aqui passar a palavra para a excelentíssima secretária de Estado e Desenvolvimento Social, senhora Elisabeth Jucá, que disporá de até 30 minutos para a sua exposição. Com a palavra, a secretária de Estado, Elisabeth Jucá. Vamos suspender os trabalhos por mais 15 minutos, porque tem alguns deputados que estão no parlamento participando da sessão e outros em outras comissões, mas já está aberto, respeitando o prazo regimental e a gente suspende por 15 minutos, chegando mais deputados, a gente já deixa a secretária fazer com a presença deles. Mas, se eu puder, posso também, mas depois posso... Não, é bom esperar. Estamos na Assembleia Fiscaliza, hoje com a CEDESI, cumprimento aqui os servidores, trabalhadores, a equipe da secretária. Agradeço a secretária Elisabeth Jucá e peço desculpa porque a Comissão de Direitos Humanos hoje também tinha uma extraordinária no plenário aqui abaixo para encaminhar os requerimentos que a gente denúncias e demandas, tinha oitiva. Então, a oitiva é quando a gente ouve dois cidadãos e aí você cortar a fala do povo é ruim. A gente garantiu a fala, por isso comeu um pouco do tempo aqui da Assembleia Fiscaliza. Mas estou aqui à disposição. Então, passa a palavra à secretária, que vai trazer suas exposições. Boa tarde, deputada Andréa, deputado Celinho, toda a minha equipe aqui presente, a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham via web. Por favor, pode passar. Eu gostaria só de falar que agora a gente dividiu um pouco a apresentação, ela vai ser um pouco diferente das anteriores. Antes eu falava por subsecretaria. Hoje eu dividi apoio aos municípios, apoio técnico e foco no cidadão. Eu acho que assim dá uma visão melhor. Então, até para a gente testar esse novo modelo. Por favor. Como apoio do município, eu não podia deixar de falar do Piso Mineiro, que é toda a nossa transferência a todos os 853 municípios no cofinanciamento da assistência social. Por favor. Então, nós tivemos uma regularização e atualização do repasse de 2019 a 2022. A gente nos repasse regulares, nós acertamos, fizemos todos esses repasses e ainda pagamos o passivo em nove parcelas até fevereiro. Nós também adiantamos algumas parcelas na questão das chuvas na época de 2021 e 2022. Por favor. Pode passar. Nós fizemos um reajuste de valor nesse segundo, nesse ano de 2022. Nós reajustamos o valor de 54 milhões para 8,1,7 milhões ao ano. Um aumento de 18 milhões no repasse anual. Fizemos também uma atualização da base do Cade Único. Adicionamos mais 880 famílias. O valor de referência por família também foi alterado de 2,20 para 2,40. Toda essa atualização que gerou os 18 milhões a mais. Por favor. E eu queria também falar que todos os municípios que estão em calamidade, nós antecipamos as parcelas, todos que nos estiverem em estado de calamidade, só nos solicitar, mas já está isso meio mais ou menos direcionado, que a gente vai adiantar parcelas do passivo, do acordo. Nós não podemos repassar parcelas ordinárias porque nós estamos no final do exercício. Então, a gente só está adiantando as parcelas do acordo. Depois, nós vamos em janeiro ver a possibilidade de adiantar as parcelas ordinárias aos municípios que estão em calamidade pública, como a gente vem sempre fazendo em estado de calamidade. Esse recurso é para ajudar as pessoas, os municípios que estão nas chuvas, principalmente as pessoas que foram vetadas na Secretaria de Assistência Social. Por favor. Nós também temos o Recupera Minas, que foi o nosso projeto em 2022 para chuvas. Nós fizemos uma transferência aos municípios afetados pelas chuvas no início do ano, 231 municípios atendidos com 94 milhões. E também o BDMG Habitação, que faz parte do Recupera Minas, mas são milhões de captados para 10 municípios com com financiamento contratado para construção de casas para essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Por favor. Apoio técnico. Um apoio técnico da assistência social. Nós tivemos 14 encontros com os municípios, 522 municípios beneficiados, com 1.223 profissionais e 19 diretorias regionais participantes. Essas diretorias são as regionais da C10. Tivemos também na assistência quatro cursos de capacitação em AD, com 20.577 profissionais em 852 municípios. No esporte, em 2021, nós tivemos 347 gestores de 816 municípios capacitados. Em 2022, 147 gestores de 79 municípios capacitados. Por favor. Também fizeram as de nossas diretorias regionais dão apoio técnico. Foram 317 ações de apoio técnico coletivas em 822 municípios, 9.916 atendimentos. E também tivemos apoio técnico aos conselhos tutelares. 6.793 vagas de capacitação, uma previsão de celebração de contrato com a Fundação João Pinheiro em dezembro de 2022. Na política sobre drogas. Plano integrado de política sobre drogas. Por favor. Esse plano integrado, ele tem o objetivo, é um plano estadual, de possibilitar a cada município ter um plano integrado para fazer a integração de todas as políticas para combater as drogas. Não na questão de prevenção e acolhimento dessas pessoas usuárias de drogas. Segurança alimentar. Nós também demos um apoio técnico aos bancos de alimentos. Hoje nós temos 17 bancos de alimentos aprovados e consolidados em Minas Gerais. Então, nós conseguimos apoiar 13 bancos em 2022 para 20 mil cada. Com aquisição. Esse recurso é para aquisição de frizes, armários, caixas, carrinhos de mão e outros itens a depender do plano de trabalho do município. E aqui eu quero ressaltar e convocar o baixo número de bancos de alimentos que os municípios têm. Para eles fazerem adesão a ter banco de alimentos e a receber esse recurso, eles precisam ter conselho de segurança alimentar e aderirem ao CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, hoje há uma baixa adesão e nós achamos que essa política é uma política muito importante. Então, nós estamos fomentando os já existentes exatamente para proporcionar os outros municípios a terem essa política também. Por favor. E temos alguns planos em elaboração. O plano estadual da primeira infância, que nós achamos que a primeira infância é importantíssima para o desenvolvimento de todo o Estado, porque é na primeira infância que começa a grande formação. Nós estamos iniciando esse plano estadual e acreditamos que no segundo semestre de 2023 já esteja pronto. O plano de desenvolvimento de desenvolvimento social, que é o de enfrentamento à pobreza, nós já temos todo um diagnóstico quantitativo e agora nós estamos começando a fazer um diagnóstico qualitativo, porque nós achamos que só os dados quantitativos não vão dar a visão necessária que a gente precisa para fazer o enfrentamento da pobreza em Minas Gerais. Qual que é o número da pobreza hoje? Hoje eu tenho o número da linha abaixo da pobreza do Cade Único. Nós somos quase 1 milhão e 500 mil famílias abaixo da linha da pobreza. Sendo em torno, eu estou falando grandes números, em torno de 300 mil famílias pobres e 1 milhão e 200 extremamente pobres em todo o Estado. Também estamos elaborando o primeiro plano estadual de políticas para refugiados, migrantes, apátrias e retornados de Minas Gerais, que isso é uma questão inédita. Nós temos vários parceiros, inclusive a Acnur, e o plano estadual de habitação. Pode passar, por favor. No foco no cidadão. Por favor. A primeira coisa é a transferência de rendas que nós fizemos durante esse período da gestão, da pandemia. Por favor. Nós começamos com o Bolsa Merenda em 2020. O Bolsa Merenda foi exclusivo para alunos da rede estadual de ensino, abaixo da linha da pobreza. Foram mais de 90 milhões, 330 mil famílias que tinham alunos e uma parceria com o Ministério Público de Minas Gerais. Uma parceria, inclusive, inédita. A partir disso veio o Renda Minas, que nós transferimos dos 320 milhões para mais de 2,5 milhões de pessoas e 960 mil famílias. E o Auxílio Emergencial Mineiro, que ainda foi em 2021, com o recurso da Assembleia, que a Assembleia aprovou, mais de 650 milhões, uma parcela única de 600 para 1 milhão de famílias. Por favor. Nós temos também a Rede Cuidar, que também é muito cara. Essa Rede Cuidar, nós apoiamos as organizações sociais que fazem atendimento ao cidadão. Então, hoje, nós temos 32 milhões, sendo que 25 milhões foi uma parceria encaminhada para nós numa parceria da Assembleia com a Vale, Recurso da Vale, mais 7,5 milhões da Loteria Estadual de Minas Gerais. São 108 unidades de acolhimento ao público em situação de vulnerabilidade. São 25 mil famílias acolhedoras para crianças e adolescentes, 19 para adultos e famílias, sendo 14 em celebração, 4 para o PP-CAM, 9 para pessoas com deficiência, mais 9 para crianças e adolescentes, adultos e famílias em vulnerabilidade em situação de violência, e 42, independente do público. Então, isso é um dado muito importante para nós. A Rede Cuidar é uma rede de apoio que nos ajuda a utilizar a política pública. É uma rede complementar. Então, isso é muito... A gente precisa fortalecê-lo. E esse recurso da Rede Cuidar é para isso. Por favor. Trabalho e emprego. Nós temos o Empresa Indas Jovens, uma previsão de 1.200 jovens qualificados. Até o momento, 29 turmas foram concluídas, com 372 jovens certificados em 10 municípios. Temos também a qualificação profissional da Ultramig, que foram oferecidas 5.068 vagas em cursos técnicos e profissionalizantes. Por favor. Por favor. Temos Minas Reciclando Atitudes, com 1,98 milhão para assessoramento de 1.200 catadores em 30 municípios. A Ponte Digital... Tivemos 11 unidades implantadas até o momento. A Ponte Digital é uma nova ferramenta que levamos o sistema do CINE para as cidades. E aí a cidade que não tem CINE pode aderir a esse sistema e entrar, começar a fazer atendimento. Hoje nós já temos 11 unidades em processo de trâmite. Por favor. Temos as feiras, retorno das feiras de Economia Popular Solidária, com 480 empreendimentos, nas 15 feiras regionais e na feira estadual. Temos uma parceria com o Senac Gratuidade, que ofereceram 675,040 horas em curso de qualificação profissional. Em 2022, foram executados 369,780 horas, atendendo 2.100 pessoas em situação de vulnerabilidade em 93 municípios. Por favor. Eu não podia deixar de falar no mapa de demanda por educação profissional, que nós fazemos um mapa numa metodologia criada em Minas Gerais e hoje utilizada pelo Ministério da Educação, que nós, com isso, orientamos qual é a melhor qualificação a ser oferecida. Com isso, nós tivemos 3.100 vagas em curso de qualificação profissional, em formação inicial e continuada. E trilhas do futuro, que é uma parte daqueles 40 mil vagas ofertadas em 2022. Por favor. Políticas para as mulheres. Nós temos os ônibus Lilás, que tem 3.700, tivemos 3.700 participantes até agora, em quatro caravanas realizadas em 2022. Em Tiga, Novo Cruzeiro, Pá de Paraíso e Nova Lina, totalizando 17 desde 2019. É um número pequeno ainda que nós tivemos um problema com ônibus. Então, agora o ônibus já está rodando e a gente pode voltar a trabalhar o ônibus Lilás. O projeto Banco de Emprega Vez Dela, que é um projeto de lei de iniciativa da deputada Ana Paula, é o primeiro banco de empresas estadual. Nós tivemos 103 currículos cadastrados em sete empresas parceiras, 88 vagas disponibilizadas e 14 municípios contemplados. E aqui a gente resolveu introduzir um outro eixo, que a gente não pôde concluir ainda em função do período eleitoral, que é começar a observar e encaminhar essas mulheres para capacitação, para elas poderem acessar essas vagas de emprego. Isso inicialmente não estava previsto, mas nós vimos, com o decorrer do processo do banco de empregos, a necessidade muito grande. Porque as vagas que nos ofertam não estão compatíveis com os currículos. Então, com isso, a gente vai oferecer qualificação profissional para essas mulheres acessarem as vagas. Por favor. Minas Programão, nós temos 411 pessoas qualificadas, prioritariamente mulheres, até o fim de 2022. No CERNA, nós tivemos 1.855 atendimentos para 225 mulheres de janeiro a novembro. A contratação de quatro psicólogas a mais para a delegacia de contagem, capacitados e monitorados pelo CERNA. É um projeto piloto que nós estamos, junto com a Polícia Civil, de colocar tanto uma psicóloga, as psicólogas para o primeiro atendimento para quem chega na delegacia. Elas trabalham em regime de plantão, para elas não chegarem em uma delegacia que não é uma delegacia de mulheres, pelo menos elas teriam acolhimento. E conexão, o CERNA hoje faz a conexão do banco de empregos, a vez delas introduzindo os currículos das pessoas, das mulheres atendidas no banco de empregos. Gostaria também de falar que o CERNA hoje trabalha em regime híbrido, atendendo virtualmente a mulher que quer atender virtualmente, e presencialmente aquela que quer ir presencialmente. E também, hoje, nós expandimos muito a relação com os municípios, que quando eles recebem mulheres vítimas de violência nos municípios, eles têm duas possibilidades. Ou que o CERNA faça esse entendimento para essas mulheres diretamente, virtualmente, ou qual lhe dê apoio técnico à equipe do município para fazer esse atendimento. Isso tem dado muito certo e aumentou muito a capilaridade do CERNA. Por favor. Mulheres no esporte. Nós temos mais de 20 mil mulheres contempladas com ações do esporte, como Bolsa Atleta, GIM virtual, GENG 2019, GENG 2022, Lei de Incentivo e o GIM para Olímpico. O que é GIM mesmo? GIM, é Jogos no Interior de Minas. No Trajeto Moda, que é um projeto também muito caro, que é um ensino e qualificação de mulheres, inicialmente foram vítimas de violência, mas elas são as prioritárias, mas nós abrimos para outras mulheres. Nós qualificamos em costura, empreendedorismo, em liderança, em direitos das mulheres, em educação financeira, que o nosso objetivo é que elas se unam e formam células produtivas locais para prestarem serviço para a indústria da moda. Em 2023, nós vamos estar disponibilizando, não foram disponibilizadas em função do período eleitoral, 159 máquinas de costura para 17 municípios. Hoje, nós já temos 259 mulheres atendidas com qualificação profissional, bolsa auxílio, materiais e insumos em 22 municípios. Por favor. Medidas de reparação da Bacia do Paraupeba. Nós estamos negociando, está em fase ainda em andamento de negociação com a Vale, criação de Centro de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, atendimento presencial e virtual online aos 18 municípios da Bacia do Paraupeba. Inclusive, nós estamos acabando o projeto à definição, junto com o Ministério Público de Minas Gerais e a Defensoria Pública de Minas Gerais para sermos uma referência nesse atendimento lá na Bacia do Paraupeba e se no futuro podermos replicar este modelo em todo o Estado. Políticas sobre drogas. Nós aumentamos as nossas parcerias com entidades de 35 para 49 instituições. Para a prevenção de drogas, nós aumentamos de 3 para 9 organizações sociais no edital de 2021. E também estamos fazendo um monitoramento contínuo dessas organizações sociais e fiscalização. Já fizemos 23 previstas em loco em 2022. Este é o nosso projeto, o grande projeto estratégico, que se chama Percursos Gerais, uma trajetória para autonomia, que é um piloto ainda em 73 municípios com menor IDH do Estado. Por favor. Não, está faltando... Acho que você pulou um, não? O quê? Então, eu vou explicar aqui. Este projeto tem uma concepção que é muito interessante. Infelizmente, ali, pularam a tela da concepção, mas eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. A gente trabalha com... Como ele é percurso? A gente começa a mapear as famílias nesses 73 municípios de maior vulnerabilidade. E a gente entra com... A primeira coisa com elas é em condições básicas. Porque elas precisam de condições básicas. Normalmente, é água. Normalmente, é banheiro. Normalmente, kit de irrigação, porque a maioria estão em áreas rurais e podem plantar. Então, a gente trabalha com condições básicas. Aí, a gente tem algumas ações que são da transição até ela gerar renda. E também, a base disso tudo está a gestão municipal, que a gente apoia também. Então, é um projeto que a gente visa as pessoas, através da gestão municipal de assistência, para elas fazerem essa trajetória até gerar renda. Deixa eu agora explicar... Deixa eu entender aqui que o desenho é melhor. Esse projeto visa garantir infraestrutura... Primeira, geração de renda. Primeira coisa é geração de renda. Então, olha aqui. Vou explicar para a senhora. Infelizmente, não está ali. Eu tenho condições básicas, transição e geração de renda. Então, essa família vai fazer essa trilha. Eu não posso que ela tenha renda se ela não tiver condições básicas. Ela precisa ter alguma coisa nessa transição, através de algumas condições básicas, para ela gerar renda. Então, eu tenho ações de condições básicas, ações de transição até ela gerar renda. Então, a família vai fazendo o que a gente chama desta trilha. A primeira coisa. Mas, para apoiar essas famílias no município, eu tenho a gestão municipal, porque nós estamos distantes dela. Esta é a concepção do projeto. E agora eu vou mostrar o que a gente fez em cada uma dessas etapas. Por favor. Então, nas condições básicas, a primeira coisa é que a maioria desses 73 municípios estão no Jequitinhonha, Mucuri e Norte. Então, a primeira coisa que nós diagnosticamos é a questão da água. Então, em 2021, nós disponibilizamos 48 Cias concluídas em 44 municípios, com 3 mil pessoas beneficiadas. Cias é sistema integrado de abastecimento de água. A gente não fura só o poço. A gente leva desse poço, vai para uma caixa d'água e distribui para as casas. Então, ela consegue atender a um raio de 2 quilômetros todas essas famílias. Então, desses 48, a gente conseguiu atender 3 mil. Nós já temos contratados, mas não podemos executar, em função do período eleitoral, mais 46 novos Cias em 33 municípios, com mais de 2.800 pessoas. Desculpa interromper a senhora novamente. 44 municípios, 3 mil pessoas. Exatamente. 44 municípios, muitos municípios. Nós vamos chegar em... Mas 3 mil pessoas é pouco. Eu sei, mas é porque a gente escolheu, o município escolheu as pessoas em mais vulnerabilidade. Então, tem uma classificação do Cade Único aí também. Aí é individual, não é a comunidade. Não, a gente não chega na comunidade, é pessoas, pessoas em extrema pobreza. Essa é a base. E nós agora, a partir de 2023, vamos iniciar mais 46. Temos problemas? Temos. Porque às vezes você fura o posto e não acha água. Então, assim, desses 40... Aqui eram 50, 2 nós não achamos água. Até que é um índice muito pouco. Porque a gente também não pode ficar muito distante da casa das pessoas que não chegam. Entendeu? E outras tecnologias. Tem. Eu acho que a Leninha vai trazer isso, mas... Não, não. Tem outras tecnologias, mas essa que a gente começou nela e a gente está estudando outras também. É. Mas o problema é assim... Porque essa é a... O posto é o mais fácil de todos. Mas a gente não quer que as pessoas carreguem água. A gente quer que as pessoas tenham água encanada na sua casa. E esse possibilita. Então, foi uma opção. Mas a gente pode... A gente está estudando. A água de chuva. Sim. Mas aqui eu preciso que eles tenham constante. Então, aí já começa. Por quê? A segunda questão, a gente também fez doação de kit de irrigação. Para 134 kits entregues em 16 municípios. A previsão de mais 31 municípios contemplados com 400 kits de irrigação. Não fizemos essa entrega em razão do período eleitoral. O que nós vamos fazer agora. Por favor. Também... Aí, no processo de transição, uma coisa que nós ainda não conseguimos também... Nós estamos estudando, inclusive, tecnologias, é banheiros nessas casas. Porque há muita falta de sanitários. Então, a gente está estudando algumas tecnologias também para introduzi-los. Aí, no processo de transição... Então, ela já tem água. Já tem o kit de irrigação. A gente já pode entrar com o projeto Raízes de Minas. Que é uma previsão de atendimento de 35 municípios. 500 kits de insumos produtivos. Que são sementes, ferramentas para as famílias em situação de vulnerabilidade. E, quando eles ganham essas sementes, a imateria entra qualificando essas pessoas para mexer com a terra. Para plantar bem, para mexer com a terra. Então, eles estão começando aqui uma qualificação na produção. Por favor. Aí, nós entramos agora... Então, a imateria, nós demos as raízes, os equipamentos, as ferramentas. A imateria entra ensinando a melhor forma de plantar. E a gente entra com uma qualificação e assessoramento. O que é essa qualificação e assessoramento? A gente dá uma qualificação que ele precise. Por exemplo, o que ele precisa para se organizar, para vender sua produção? O que ele quer fazer? Então, por isso é qualificação e assessoramento. Então, ele faz um plano individual de como que ele vai começar a gerar renda. Para estimulá-lo a gerar renda. A vender o excedente da sua subsistência. Até aqui no assessoramento, pode chegar até eles formarem cooperativas, associações, para venderem conjuntamente. Então, nós fizemos uma formação e assessoramento em 16 municípios da região do Mucuri, com 3.294 pessoas atendidas. Em 2022, tivemos 3.600 pessoas atendidas em 31 municípios. E para 2023, está previsto 5 mil pessoas atendidas em 26 municípios. E aí também esse trajeto moda, ele surgiu em função aqui do percurso gerais. Porque quando nós começamos a fazer o diagnóstico, nós começamos a ver que tem muitas mulheres em violência. Se o perfil é agricultura familiar, como que eu vou deixar essa mulher lá na agricultura? Então, nós pensamos nesse projeto. Então, nós trouxemos em 2021... 21? Cadê o Rafa? É, 21. Sete mulheres de Teófilo Otônio, Salinas, Almenara, Montesclás, Jamantina, Governador Valadares e Mouriaé, para Belo Horizonte, um piloto, e capacitamos nesse modelo que a gente acha efetivo. Essas mulheres hoje são nossas referências no território para chegar em outras mulheres. Nós adquirimos já 80 máquinas de costura para 8 municípios até em 2023. 105 mulheres atendidas na qualificação profissional, bolsa auxílio, materiais e insumos até 2023 em 10 municípios. Isso é a primeira fase que nós estamos testando. porque aqui eu preciso de um apoio muito grande do município. Porque eu preciso... Eu tenho que doar as máquinas, mas eu preciso ter um lugar para essas mulheres irem. Então, hoje a gente já... Já vamos começar com oito, depois duas no início de 2023, nomeadas em 2023, mas o nosso planejamento é até 2025 desse projeto, porque ele tem um processo de negociação muito grande. Por favor. Também nesse processo, a gente viu que a gente tem que entrar com geração esporte, que é o esporte para as crianças. Então, nós hoje temos nesse projeto, percurso gerais, 3.200 crianças e adolescentes em 32 municípios. E também para idosos, que nós oferecemos 2.200 vagas disponíveis, estão para esses municípios, mas ainda falta a adesão deles. Por favor. Então, nesse projeto Trajeto Renda, isso aqui é um pouco do resultado dos municípios do Mucuri. Nós tivemos já naqueles atendimentos 313 empreendimentos gerando renda no Vale do Mucuri em 2022. 800 empreendimentos, nós estamos prevendo, gerando renda até 2023. E empreendimentos não significa pessoas. Eu posso ter uma pessoa, mas eu posso ter cinco pessoas que foram qualificadas e que se juntaram. E aí isso vira um empreendimento. E 2.700 assessoramentos realizados. Esse assessoramento é para estimular a produção. Não, olha, você precisa fazer isso. Você está fazendo? Por que você está desanimado ou não? Nós temos que trazer essas pessoas, estimulá-las a gerarem renda. E esse é o projeto. Por favor. E aí, como a base de tudo é a gestão municipal, nós chegamos no município, primeiramente, com a Proxima SUS, que é o assessoramento técnico e transferência de recursos. Então, hoje, nós já chegamos nos 73 municípios do Percurso Gerais, com repasse de 114 mil em 2022 para todos eles. O que eles fazem com esse dinheiro? Nós adquiremos veículos para as equipes, volantes, contratação de pessoal, equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, imóveis e materiais para as unidades. A prefeitura escolhe o que ela precisa ser fortalecida para nos ajudar nesse projeto. Aí, inicialmente, nós só queríamos comprar veículo. Mas aí nós vimos que, às vezes, nenhum município não precisava de veículo, ele precisava de contratação de pessoa. Então, nós abrimos essa possibilidade para ele escolher. Por favor. Agora, na habitação. Na habitação, eu queria falar da regularização fungiária da Coab. São 3.831 títulos entregues até novembro de 2022, sendo 1.667 escrituras públicas e 1.964 reúrb-S. Por favor. Direitos humanos. Também apoio ao cidadão. Eu queria falar da CIPTEA, que, para nós, é uma carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E, hoje, nós já emitimos 6.600 CIPTEA em 459 municípios. E aí eu peço aqui, todas as bases desse ano, que nós precisamos emitir muito mais. A nossa perspectiva é que acho que a gente emita 250 mil carternas no Estado. Então, nós estamos muito aquém, porque nós dependemos da demanda. Mas, para nós, é um motivo de muito orgulho que nós fomos, em primeiro lugar, a CIPTEA no Prêmio Inova Minas Gerais na categoria Inovação de Políticas Públicas. Isso, para nós, é um motivo de muito orgulho. Por favor. Outro trabalho também que é nosso, muito caro, é o Centro Integral de Atendimento à População em Situação de Rua, o Canto da Rua, que é uma seção do Terreno do Estado para a Pastoral Nacional do Povo da Rua, que ele não é apenas, ele é um equipamento, mas ele tem toda uma metodologia de tratamento à pessoa em situação de rua. Então, é uma coisa que nós acreditamos, e aqui está previsto 5 milhões de emendas parlamentares. Nós chamamos de emenda parlamentar, mas também é recurso da Vale. Mesmo 25 da Rede Cuidar, foram 5 para o canto da rua. E hoje eu vim de um evento muito importante que o MP aderiu a esse projeto também. O MT, que é o CAOMA, de Meio Ambiente, que ele tem o projeto Acolhe, e que também vai encapar esse processo. Se esse projeto der certo, essa metodologia der certo, nós podemos replicar por todos os estados, e eu sou mais ousada em todo o Brasil, porque tem, além de ter a questão de receber as pessoas em situação de rua, ao lado tem, nós vamos construir também, através de uma emenda parlamentar, o que nós chamamos de moradia primeiro. Um conjunto de moradia primeiro para essas pessoas saírem e irem para essas casas. não é um projeto habitacional, é um projeto de reintegração dessas pessoas em moradia. E hoje também o CAOMA, que é do Ministério Público, também disponibilizou vários aluguéis sociais para essas pessoas em população de rua. Então, por isso que esse projeto nosso é muito caro. Qual a região que vai? Ela vai ser em Santa Inês. E aqui também, aqui eu já falei, a previsão desse canto da rua são 400 atendimentos diários, ele vai ficar pronto em 2023, a capacitação de profissionais e rede da sociedade civil organizada, que atuam na atenção da população de rua, abrangendo 13 municípios com maior concentração dessa população. É exatamente isso. A gente quer treinar as pessoas nessa metodologia. Por favor. Jogos esportivos. Eu queria falar também, numa edição inédita, do Gime para Desporto, que nós realizamos agora em novembro de 2022, na cidade de Juiz de Fora. Foram 240 participantes exclusivos para as pessoas com deficiência. Foi um sucesso. E nós acreditamos que nós vamos repetir ano que vem com um número muito maior. E aí eu queria até agradecer ao Pelé, porque foi muito emocionante ver todas aquelas pessoas felizes de estar ali. Estar ali, só para estar concorrendo, já eram felizes. Independente se ganhasse ou não ganhasse. Sabe? E Juiz de Fora nos acolheu muito bem nessa primeira jornada. O EGENG aconteceu em novembro, que é o Jogos Estaduais de Minas Gerais Virtuais. Nós tivemos 234 estudantes participantes. E o GENG, que é a maior competição estadual de Minas Gerais, nós tivemos 31.803 estudantes, atletas e participantes esse ano de 2022, em 641 municípios, e 51 cidades-sedes em seis regionais da CEDESI. Por favor. Nós também não podemos falar do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, que nós temos 157 beneficiários em 2022, sendo que 104 é paralímpico. Mais de 1,7 milhão de previstos e fomenta 28 modalidades. E aqui, para finalizar, eu queria falar das medidas de reparação, que é um... Estamos isso junto com a Vale, que é as medidas de reparação do Brumadinho e Bacia do Paraupeba, que a gente chama de resposta rápida nesse projeto. A gente já tem um programa de educação profissional de ambacia, já com ordem de serviço, e fortalecimento dos serviços sócio-assistenciais municipais. Já temos ordem de serviço. Em andamento, a criação do Centro de Apoio à Mulher e Vítimas de Violência. Então, são medidas que a gente quer dar resposta rápida, construído junto com todos os compromitentes do acordo, e aí eles aprovaram esses projetos aqui, para resposta rápida, imediato. Isso não significa que, possivelmente, vamos ter outros projetos que são a mais a longo prazo. Por favor. Obrigada. Nem sei se cumpriu o prazo ou não. Se falei, tentei cumprir. Três minutos e quarenta e oito segundos que passou. Passou. Só cumpriu. Bem, agora está aberta a palavra dos deputados e as deputadas. A deputada Leninha se inscreveu aqui. O deputado Betão também está inscrito. Depois, o deputado Celinho Estrossel. Com a palavra, a deputada Leninha está em condições de fazer suas intervenções. Deputada Leninha. Eu acho que ela está... Presidenta, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Podia passar para o deputado Betão, que eu vou me acomodar aqui para fazer um tempo. Está certo. Lá após a palavra de Betão, eu uso a palavra. Deputado Betão, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidenta. Boa tarde. Boa tarde, secretária Bete Jogá. Prazer em revê-la, mesmo que remotamente. Eu vou, secretária, tocar no assunto aqui, que nós tivemos agora há pouco na Comissão de Direitos Humanos, que não foi tocado pela senhora, mas vou fazer uma contextualização aqui para ele poder entender. Porque, no dia 17 de novembro, eu encaminhei um ofício à CEDESI e ao Instituto de Direitos Humanos, pedindo que fosse incluído no Programa de Proteção de Defensores dos Direitos Humanos de Minas Gerais, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, o Dom Vicente Paula Terreira. O pedido foi em função das graves ameaças sofridas por ele, que foi amplamente divulgado pela imprensa da classe mineira. E essas ameaças já vinham ocorrendo pelas redes sociais, além de tentativas de agressão em situações as mais diversas. Mas o pedido foi porque, no último dia 2 de novembro, algumas pessoas aparentemente armadas, conforme o relato foi divulgado, aguardavam o Dom Vicente ao final de uma celebração religiosa na cidade de Moeda, aí na região metropolitana. É uma pessoa que luta pelos direitos humanos, não pode viver sob constante ameaça de morte. O Dom Vicente luta na defesa dos direitos atingidos por barragens, pelos mais pobres e humildes, lutou contra o despejo do acampamento patralivo do Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra. É um defensor do Estado, já conhecido, do Estado Democrático de Direito, que, por hipótese alguma, pode sofrer ameaça em decorrência da situação. Então, diante dessa situação de perigo iminente, o BIS foi incluído no Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, que se responsabiliza por coordenar a ação junto à Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública. Pois bem, essa semana fui procurado por integrantes do Instituto de Direitos Humanos, que está encarregado diretamente pelas demandas de segurança de Dom Vicente. Essas pessoas me relataram a enorme fragilidade e pouco profissionalismo no que diz respeito ao efetivo aparato de segurança do bispo. Eles me relatavam o seguinte, que foi solicitada a concessão de escolta para as atividades do mês de dezembro e que essa solicitação foi feita através de ofício encaminhada a C10. Posteriormente, a Secretaria teria encaminhado a demanda para as forças de segurança do Estado, da Polícia Militar. Uma das escoltas deveria ocorrer no dia 4 de dezembro, quando Dom Vicente iria à Comunidade dos Guedes e depois à Comunidade de Aranhas. A escolta deveria ocorrer durante todo o dia e deveria ser permanente. No entanto, não foi isso que aconteceu. Esse dia, no percurso de Belo Horizonte até Igarapé, o deslocamento foi realizado sem escolta. No caminho próximo à cidade de Betim, foi informado pela Polícia Militar que uma guarnição com dois policiais aguardava Dom Vicente um acostamento na entrada da cidade de Igarapé e que esses dois policiais iriam acompanhá-los até a cidade de Bonfim. Falaram ainda que conduziria, acompanharia o grupo durante todo o evento. Lá, um homem desconhecido das pessoas da comunidade acompanhou toda a celebração, havia chegado de moto no distrito, estava com óculos espelhados, uma atitude pouco comum para uma celebração religiosa e ela não foi abordada pelos policiais que faziam a escolta do bispo. Então, de Bonfim, seguiram para Brumadinho quando houve a troca de policiais e viatura. Esses policiais acompanharam a celebração seguida de um jantar na Comunidade de Aranhas. No retorno de Brumadinho para Belo Horizonte, nova troca de policiais ocorreu em Birité e também houve troca novamente de viatura. Então, essa última troca aconteceu já à noite, no meio da estrada, com condições que me parecem pouco cuidadosas em relação a uma pessoa que deveria ser escoltada e protegida pelo Estado. E depois, o Dom Vicente decidiu cancelar as agendas previstas para os outros dias, diante da vulnerabilidade a que ele se sentiu estar exposto. Então, diante desse relato que foi feito, foi feito hoje também na Comissão Nauitiva, na Comissão de Direitos Humanos, que precedeu essa Assembleia Fiscaliza agora, aí eu perguntaria o seguinte, secretário, que aparato efetivo a CEDESI tenha acordado com a Secretaria de Segurança para que seja efetivamente garantida a vida daquelas pessoas que estão sob a proteção do Estado? Também pergunto se há um grupo de trabalho que discute quais medidas devem ser tomadas e quais orientações são determinadas para diminuir a fragilidade das pessoas protegidas pelo Estado. Como que se dá a construção dos protocolos de segurança dos protegidos pelo Estado? Quem tem sido investido nessa pauta e se há algum tipo de recurso do Governo Federal? E, por fim, o Instituto de Direitos Humanos acompanha cerca de 83 pessoas, que deveriam estar sob a proteção do Estado. Dessa maneira, como são protegidas essas 83 pessoas? Que aparato de segurança e proteção a Secretaria de Segurança Pública disponibiliza para a CEDESI para a execução desse programa. É isso, secretária. Obrigado. Deputado Betão, prazer falar com você. Obrigado. Eu gostaria do seguinte. Nós pedimos já uma reunião com a Polícia Militar de Minas Gerais para estudar essa proteção específica. Nós temos um conselho deliberativo do PP, de todas as redes de proteção, dos programas de proteção, que ele é cuidado da CEDESI, pessoas da sociedade civil e pessoas também da PM, de todas as políticas públicas do Estado, que definem isso. Então, é uma... É decidido isso num conselho deliberativo desses programas de proteção. Nós, hoje, estamos... Dada essa informação que o deputado nos passou, nós já tínhamos encaminhado uma solicitação de agenda junto com a Polícia Militar para ver toda essa questão de segurança e de escolta. Nós estamos construindo um termo de cooperação interinstitucional com a Polícia Militar, Ministério Público e a Defensoria, justamente para aprimorar essas ações. Deixa eu ler aqui a orientação. Será que ele vai fazer? É, ele tem direito. É, o vitor dele. É porque eu passei a palavra para o deputado Betão e não tinha trazido essa orientação. Cada deputado poderá fazer uma intervenção no prazo de três minutos. Após a intervenção, a autoridade estadual, no caso, a secretária, de esporar de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que interpelou de esporar de dois minutos para suas considerações finais. Devolvo a palavra ao deputado Betão para os seus dois minutos de considerações finais. Está certo, presidente. Dizem a secretária, então, que a gente tem uma atenção especial para esse caso, né? Porque a situação está realmente muito crítica, né? E nós vamos procurar manter uma relação de proximidade maior com a C10, né? Cobrando, efetivamente, essa situação, né? Que seja garantida a escolta de Dom Vicente para que não aconteça outros problemas que já aconteceram em Minas Gerais, em outros momentos, pelo Brasil afora, né? Com pessoas que estão sendo ameaçadas, né? Ontem mesmo foi assassinado um companheiro do MST, né? Se não me engano, no Pará, né? Que estava dormindo dentro de casa, né? E arrombaram a porta e o assassinaram. Quer dizer, todas as pessoas que lutam efetivamente pelos direitos humanos e que se confrontam com o grande capital, né? Sofrem com essa situação, né? Então, eu pediria a liberdade de poder, né? Mas o que já me atende a C10, né? Mas a gente poder influir melhor nessa discussão para que possa ser garantida a proteção do bispo auxiliar Dom Vicente. Obrigado. Deputado, eu só queria esclarecer uma coisa que eu não falei, é que todos esses programas de proteção a gente trata muito cuidadosamente, por isso a gente só coloca grandes números, para exatamente fazer não ter divulgado essa questão e violar qualquer questões. Então, mas nós estamos às ordens lá na C10 para responder e tomar todas as providências. Obrigada. Vamos seguir aqui com a Assembleia Fiscaliza. Eu queria também trazer essa orientação. Infelizmente, a Assembleia Fiscaliza, hoje, com a C10, a gente está discutindo com a Comissão de Defesa do Direito da Mulher, no caso, a presidenta aqui é a Ana Paula, a deputada Ana Paula, esporte, lazer, juventude, direito da pessoa com deficiência, que nessa casa também tem uma Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência, Direitos Humanos, Trabalho, Previdência e Assistência Social, que é o deputado Betão que acabou de falar. Então, são muitos temas num único dia. quero também aqui saudar o subsecretário de Esporte, Pelé. É isso, são muitos temas. Espero que a gente avance nos demais temas. Deputada Leninha. Obrigada, presidenta. Eu queria cumprimentar a secretária Elisabeth Chucá. Queria cumprimentar o deputado Betão. Parece que o Sérgio Citroncel também está aí ao lado, que preside a Comissão do Trabalho. Mas a deputada André, que está presidindo mais essa etapa do Fiscaliza. Uma etapa que foi muito concorrente hoje à tarde, porque também teve no plenário muitos momentos de despedidas de parlamentares que não estarão na próxima legislatura. Eu acompanhei bem, apesar de estar em trânsito, acompanhei bem a apresentação. Eu queria fazer só algumas observações, secretária. Eu gosto muito dos nomes dos programas. Eu acho que os desenhos são ótimos. Mas o que me entristece é a baixa capacidade de incidência em mais municípios. Um estado que tem 853 municípios. Se a gente apresentar programa que só incorpora 11 municípios, 20, 23, né? Um número muito pequeno também de famílias em cada município. Eu penso que é fundamental que faça uma reflexão, porque talvez universalizar programa tenha mais impacto na vida da população que a CDS acompanha e atende do que pulverizar programa. Eu prefiro a universalização do que a pulverização. Então, eu estou dizendo isso porque os dados e os números apresentados de fato são muito baixos do ponto de vista do número de municípios e do número de famílias que são atendidos pelas políticas sociais. Então, eu quero crer que nós estamos com uma demanda nacional que é de combate à fome, à extrema pobreza e miséria. Eu penso que a gente vai ter no governo federal políticas de importância de combate à pobreza, à extrema pobreza, cujos números são altos em Minas Gerais. Eu penso que para pensar o novo ciclo do governo da CDS, acho que pensar em dialogar em programas massivamente e universalmente para atender essa população em Minas Gerais, um programa robustos. Estou dizendo que, na pandemia, a quantidade de cestas básicas que a CDS tinha disponível não dava nem para atender um quilombo, quanto mais os vários quilombos e as comunidades pobres desse estado. Mas eu queria também, secretária, perguntar sobre a lei da dignidade industrial, que é um projeto de lei de minha autoria, que a gente não viu regulamentação, a gente não viu nada apresentado aí na proposta do que já foi feito, o que está previsto para fazer pela CDS. Então, eu gostaria de saber, porque a gente tirou um grupo de trabalho, a gente pensou que pudesse, junto com a SEJUSP, pensar em unidades de fabricação de absorventes nos próprios presídios, onde as mulheres que são privadas de liberdade pudessem ser capacitadas, se pudesse produzir esses absorventes para o Estado comprar e fazer a distribuição gratuita. Então, eu queria entender um pouco mais sobre isso. E a terceira questão tem a ver com o FEM. Nós vamos ter que botar na Assembleia a renovação do Fundo da Erradicação da Miséria. A gente tem acompanhado que esse fundo tem sido utilizado para complementar o pagamento do piso e da assistência social. Não que a gente não ache importante, não que a gente não ache que é justo o pagamento do piso da assistência social mineira, mas eu já acompanhei a aplicação desse fundo há alguns anos atrás, em que, de fato, parte dele foi utilizado para programas estruturantes de combate à pobreza rural e urbana. Então, eu estou querendo, no fundo, como é que a gente, nesse novo ciclo, rediscute a possibilidade também. Já que o FEM, inclusive, foi ampliado o seu valor, já que teve outros objetos ou itens que foram tributados para compor esse valor do FEM. Então, eu queria saber se 100% que ele está sendo utilizado só para o pagamento do piso da assistência ou o recurso que, na nossa perspectiva, foi ampliado tem sido utilizado para fortalecer algum programa que a CEDES desempenha. Obrigada. É isso, deputada. Só mais uma coisa. A deputada Andréia falou isso. A gente tem em Minas Gerais, principalmente no Semiário do Mineiro, mais de 18 tecnologias sociais que garantem a oferta de água para beber, para produzir alimento. Começou dessa região, perfurar poço. Inclusive, com esse risco que você falou, secretária, muitas vezes, gastam-se 40, 50 mil para perfurar um poço, o poço não dá água e o dinheiro público fica na empresa que tentou achar água. Então, eu estou dizendo isso, que é importante, que é importante a gente rediscutir tecnologias sociais no Semiário do Mineiro, a partir de diversas experiências da sociedade civil que mostram que é possível, sim, você ter tecnologia para produzir água ao invés de a gente gastar o recurso sem saber se vai dar certo perfurar poço artesiano. Estamos cada vez mais com municípios que perfuram muitos poços e não dá nada de água, porque o lençol artesiano está cada vez mais profundo. Antigamente, abriu um poço por 50 metros, 60 metros, hoje nós estamos achando água por 120, 140, ou quando acha água. Então, acho que quando tiver programas como esse, é importante dialogar com organizações que convivem com esse clima e que têm experiências também com tecnologias sociais de produção de água. É isso. Muito obrigada. Eu vou ouvir sua resposta. Obrigada, deputada Leninha. Vamos começar aqui. O Percurs Gerais é um projeto piloto, por isso nós começamos em 73 municípios. Ele é um projeto que desenvolve um plano de desenvolvimento social local para essas famílias em cada município. Então, ele é de difícil multiplicação dele. Eu preciso de ter uma equipe enorme, muito qualificada para fazer isso. Como ele é um piloto, nós estamos tendo as expertise para replicar em maiores municípios e ter mais capilaridade. Mas eu queria falar, não sei se a senhora viu, que nós estamos elaborando um plano de enfrentamento à pobreza, que nós estamos chamando Plano de Promoção ao Desenvolvimento Social. E, com isso, nós estamos cuidando das 1.400, 1 milhão e 500 mil famílias em extrema pobreza, principalmente. Isso, para nós, é importantíssimo e nós já estamos isso desenvolvendo. Quanto à pobreza mensual, eu quero falar para a senhora o seguinte. Eu fechei uma... Acabei de... Nós tivemos uma reunião semana passada de uma minuta já de pobreza... do regulamento da pobreza mensual para começar a levar para essa reunião. E, quanto à fabricação da Sejusp, nós já estamos negociando com eles. Eles estão muito abertos e isso vai acontecer. O FEM. O FEM, eu não tenho certeza da data, mas ele tem um período. E hoje eu não sei se é 2022 ou 23. É 2022? Agora, em dezembro, ele se expira e foi renovado? Não. E não foi renovado ainda o FEM. Então, eu não posso hoje contar com ele em um planejamento de 2023, porque ele não... Até agora, ele não vai existir. E eu queria também falar para a senhora que nós também estamos estudando muitas experiências novas de água. E nós temos encontrado muita coisa boa e já estamos negociando. só que agora que nós estamos levando, estudando isso. E o Cias, que é feito através do IDEN, eles já tinham uma licitação. Então, a gente não podia esperar novas tecnologias, mas nós estamos atentos a isso e ela vai acontecer a partir de 2023. Obrigada. Presidenta, é só para lembrar que o FEM está na pauta da votação para essa legislatura. Assim como a gente não votou o orçamento ainda do governo do Estado, a gente também não votou a renovação do FEM. Então, eu acho que tanto o FEM está dentro desse bolo de projetos que ainda devem ser apreciados pela Assembleia antes do final do ano. Então, a gente espera que, nesse processo de renovação, que a gente consiga fazer o debate também do que de fato foi arrecadado, quanto foi gasto. Esses recursos foram destinados só para o pagamento do piso de assistência, se foi utilizado para outra coisa. Bom, é um pouco isso. Obrigada mais uma vez. Posso falar? Estou torcendo, viu, deputada, para o FEM ser aprovado, que para nós é muito importante. Ter orçamento para assistência, não é, secretária? Com a palavra agora o deputado Celíncio Trossel, presidente da Comissão de Trabalho, Assistência, Previdência. Assistência Social. Bem, muito obrigado, presidente. Eu acompanhei atentamente a exposição da secretária, Elizabeth Jucá, e fui, assim, de certa forma, contemplado com os questionamentos da deputada Leninha. Apesar de que a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, através da sua equipe, busca realmente, de forma, a construir políticas de ação social que possa combater todas as necessidades que a população mineira tem. mas há de concordar que são projetos e programas ainda muito novos e que os alcances e os resultados obtidos são ainda muito pequenos. Mas eu venho insistentemente na Assembleia Fiscaliza, tanto no primeiro momento como no segundo momento, querendo discutir alguma coisa através da CEDESN em relação ao trabalho, em relação à questão do trabalho. Eu quero fazer uma pergunta que eu não consigo me contentar. Eu não consegui me contentar com os retornos que eu tive no último. Uma pergunta que eu quero fazer com bastante objetividade, secretária. Primeiro, quais são as medidas da CEDESN que adotou durante o ano de 2022 para fomentar a geração de postos de trabalho decente no Estado? Trabalho formal, com salário digno e direitos trabalhistas assegurados. Qual o nível de articulação da secretaria? Porque é isso que está me incomodando. Qual é o nível de articulação da Secretaria de Desenvolvimento Social com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado para este fim? Sim. Então, a gente, a cada ano que passa, a cada assembleia fiscaliza, os números são muito modestos. E a gente questiona também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que o retorno não tem sido, assim, um retorno satisfatório. Então, de uma forma, assim, propositiva também no sentido de contribuir, eu gostaria que a secretária pudesse me contemplar com um retorno. Segundo ponto que eu acho importante, conforme informado pela secretaria, em outros ciclos do Assembleia Fiscaliza, o foco de atuação na área de trabalho concentra-se nas ações de qualificação profissional. Quantos postos de trabalho foram gerados nas áreas em que foram ofertados os cursos de qualificação? Quantas pessoas foram qualificadas nos programas de qualificação são ofertadas diretamente ou por meio de parcerias? Foram incluídas no mercado de trabalho. Então, foram ofertados vários cursos de qualificação, se foram para o terceiro, se foram para o programa do Estado. E quantas destas pessoas que passaram por esses cursos de qualificação alcançaram o mercado de trabalho? Essa informação, ela é muito importante para ver se a gente precisa, talvez, adotar alguma medida de corretiva, alguma adoção de outras medidas para a gente ampliar essa oportunidade de mercado de trabalho para essa população mineira que ainda estão desempregadas. Eu acompanhei atentamente e até fiquei esperando, porque a última pergunta, que no último Assembleia Fiscaliza, a secretária reconheceu a importância das políticas de enfrentamento à pobreza no Estado e se comprometeu a apresentar até o final deste ano um plano estadual para essa área. E, realmente, a secretária fez a apresentação de um plano. Mas eu aqui estou com algumas dúvidas e eu gostaria também de colocá-las na mesa para que a senhora pudesse me responder. quais os recursos e parcerias estão sendo mobilizadas para efetivar as ações desse plano estadual de enfrentamento à pobreza no Estado? Por exemplo, nós temos que conseguir ampliar, nós temos que efetivamente conseguir combater essa extrema pobreza no Estado de Minas Gerais, e que é o segundo Estado da nossa federação e que precisa ter um olhar, uma lupa com a maior atenção. Então, se nós não tivermos recursos, nós não vamos conseguir. E isso vai ficar muito assim aquém da expectativa. E uma observação que eu fiz é que as ações previstas no PPAG de 2023, para este fim, não foi acompanhada de equivalente previsão orçamentária. De onde virão esses recursos? Se o PPAG não prevê recursos para essa questão de combate à extrema pobreza. Então, essas perguntas que eu queria fazer para a secretária em relação à sua exposição e dúvidas que o mandato que a Comissão de Trabalho tem. E parabenizá-la pelo trabalho que está desenvolvendo, parabenizar também a equipe toda presente, pelo empenho e pelo compromisso com o povo mineiro. Mas a gente busca aqui somar no sentido de contribuir. Secretária. Obrigada, deputado. Primeiro, eu gostaria de começar falando das medidas da CEDES. Uma das medidas era exatamente fomentar essa geração de qualificação profissional. A CEDES, nessa questão de fomento, trabalho, emprego e renda, ela tem um viés de qualificação profissional e, principalmente, a economia popular solidária. Na qualificação profissional, não é só a CEDES que faz esse tipo. Trilhas do Futuro, hoje, é o nosso maior programa de qualificação profissional. Nós ficamos com a qualificação profissional daqueles que estão fora da escola. Eu vou aproveitar e falar a questão da qualificação, do plano, porque voltamos um pouco. Hoje, nós começamos a observar, já vínhamos observando, a evasão muito grande nos cursos de qualificação profissional, principalmente no público que a CEDES trabalha, que é um público em maior vulnerabilidade. Então, eu falei para o senhor que o nosso plano já está todo o diagnóstico qualitativo, o quantitativo está pronto. Mas eu voltei atrás porque eu preciso entender o porquê dessa evasão desse público nosso, que é aquele que nós trabalhamos em maior vulnerabilidade, que nós ofertamos qualificação profissional, ofertamos emprego e as pessoas não vão. Eu vou dar um dado do CINE, que é um dado público, do ano de 2021. Nós tivemos 185 ofertas de vaga de emprego. 885 mil ofertas de vaga de emprego. Chegando lá, nós encaminhamos 226 mil pessoas para vagas de emprego. Apenas 18 mil foram contratadas. Eu fiz um projeto piloto chamado Recomeço, no meio da pandemia, que nós fazíamos um cruzamento do Cade Único com o CINE, ligava para as pessoas que nós tínhamos vaga de emprego. Ligava para ir para uma entrevista. Eu consegui 400 vagas, consegui empregar 40. Então, são coisas que nós temos que começar a observar que, de repente, nós temos que mudar a política da forma que ela é apresentada. E esse plano, por isso que eu dei um passo atrás para fazer políticas mais assertivas. Hoje, eu até converso, estou conversando com vários parceiros, vários estados, meus pares, que falamos o seguinte, que todos esses cursos de qualificação do formato que nós vamos, o percentual de pessoas em grande vulnerabilidade é pequeno. Eles não vão. Ou evadem. Então, quais políticas públicas nós precisamos agregar a esse, a essas pessoas, para elas melhorarem a qualificação profissional delas? Porque eu tenho um dado em Minas, e nós articulamos isso muito com a Secretaria, hoje nós conversamos muito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para entender, se eu tenho 695 mil empregos formais, foi o dado do Cajeg, eu preciso colocar essas 1 milhão e 500 mil nesses empregos formais. O que eu preciso fazer? Se eu estou qualificando daquele jeito que é tradicional e eles não estão indo. Então, esse trabalho, quando eu falo que o plano, a gente deu um passo atrás para fazer um diagnóstico qualitativo, é nesse sentido. Porque a gente quer fazer políticas assertivas. E aí começar a ver recursos e parcerias. Parcerias eu já estou articulando com várias. E agora eu preciso do FEM aprovado também para investir um pouco aqui. Hoje eu não posso falar do FEM porque o FEM vai vencer aqui, eles falam comigo, não vai ter FEM ano que vem, ainda não está aprovado. mas a minha intenção é isso. Então, nós tivemos que dar um passo atrás, um pouco, para fazer políticas mais assertivas, mas que tenham resultados efetivos melhores. Então, assim, aí eu conto com a parceria e com a experiência de vocês para nos ajudarem nesse diagnóstico, inclusive com a percepção de vocês, que vocês andam muito, conhecem muito o público, para entender muito esse movimento. Então, eu falei aqui já do fomento gerado, mas nosso objetivo também é fomentar muito a economia popular solidária. Porque nós vemos que essas pessoas em maior vulnerabilidade, elas trabalham na informalidade. Só que com o volume que nós temos, nós precisamos também colocar as pessoas em um emprego formal. É uma reengenharia que nós estamos fazendo aí, que não está sendo fácil, mas a constatação é que nós estamos tendo a coragem de fazer isso, sabe, deputado? Porque não é fácil, mas nós vamos conseguir. Então, eu espero, inclusive, dar a ajuda do senhor, que eu sei que essa pauta do trabalho, para nos ajudar. O Trilhas tem dado um... Quem está na escola tem dado um resultado muito efetivo. Quanto a essa questão de saber a qualificação profissional onde eles estão, então, esta é uma pergunta que agora eu estou estudando com todo mundo que nos presta, o seguinte, eu preciso saber onde foram essas pessoas, se elas estão empregadas ou não. A Ultramig, agora, que é o nosso grande parceiro e é do Estado, ele vai começar a monitorar isso, porque ninguém tinha essa preocupação de monitoramento. Mas eu preciso saber exatamente se a qualificação foi efetiva ou não, ele conseguiu o trabalho ou não. Antes isso não era medido, mas agora vai ser. Justamente, secretária, a minha pergunta é porque nos deixa muito incomodados. Sim. E eu acho que o planejamento tem que existir em tudo na vida. Claro. E eu acho que nunca tivemos um planejamento pensando nessa questão da formação de qualificação do mercado. Eu dou um exemplo. A Uzi Minas, ela está no Vale do Aço, e a Uzi Minas já tinha uma previsão de uma reforma de um alto forno, três, que vai começar ano que vem. E mais ou menos está previsto... Oito mil empregos para a reforma do... Não tem mão de obra qualificada. Eles foram lá me solicitar? Não tem mão de obra qualificada. Então, quer dizer, a gente observa que não foi planejado para isso, pensado para isso. Então, a gente precisava de pensar de que forma a gente pode... Isso que nós estamos... Esse é o nosso objetivo agora, tá, deputado? Agora o tempo está perdido, porque esse mercado de trabalho vai ser todo absorvido por pessoas que vêm de fora, de outros estados, para ocupar essas mão de obras. E isso é qualificação profissional, é uma coisa de longo prazo. A gente já tinha que ter pensado nisso lá atrás, há muito mais tempo, assim, dez anos e tudo para a pessoa chegar aqui. E aí a Uzi Minas nos procurou, eles têm 6 mil vagas, e a gente liga para as pessoas, nós estamos tentando achar o máximo de pessoas e achando as nossas redes para as pessoas irem lá no processo seletivo. porque eles não conseguiram, né, ainda. Eles também não conseguiram, nós estamos tentando em outro... Porque eles querem num raio, né? Eles querem num raio de 50 quilômetros, mais ou menos 50 quilômetros perto da usina. Então, porque já tem outro... A usina já absorveu aquelas pessoas. Então, é o nosso grande desafio e eu tenho certeza disso, tá? E nós vamos aqui... Este é o nosso foco principal agora. Porque se a gente conseguir reverter isso, a gente diminui a pobreza em Minas Gerais. Obrigado, secretária. Temos duas inscrições, depois eu vou trazer minhas considerações. Secretária, agora tenho o deputado Zé Guilherme. Deputado, são três minutos para as suas contribuições, perguntas, e as suas considerações. E a secretária tem cinco minutos para responder. Obrigado. Obrigado, deputada. Secretária, até desculpe o atraso, mas hoje foi um dia muito especial aqui na casa, com vários deputados que estão deixando o mandato, até um momento muito emocionante para todos nós que estávamos lá. Mas a minha área, que é muito específica aqui, como presidente da Comissão de Esportes, Lazer e Juventude, existe até um projeto que está tramitando nessa casa, de minha autoria, inclusive, em que a gente aumenta um pouco o percentual do ICMS para o esporte, que hoje é 0,1%, e 0,5%, 0,5%, é um volume substancial do aumento. Mas eu queria que você pudesse explanar sobre a perspectiva para o ano que vem, em uma nova legislatura, em um novo governo, um novo plano, o que vem sendo implementado nessa área para o esporte de Minas Gerais, esporte amador, esporte gimes, o que está sendo preparado e pensado para a próxima, o segundo ciclo do governador Romeu Zema, em Minas Gerais, nessa área específica do esporte? Nós estamos nesse processo de planejamento. Esse aumento, para nós, de 0,1% para 0,5%, é muito bem-vindo. Mas eu também não posso deixar que eu preciso de uma aprovação do secretário de Fazenda, junto com a arrecadação. Nós, hoje, estamos nesse processo de planejamento, de todo ele, para ver o que nós podemos fazer no esporte. Nós queremos evoluir na lei de incentivo, nós queremos fomentar a nossa lei de incentivo cada vez mais, e nós queremos escutar vocês, de toda a rede, para ver como melhorar esse planejamento e atuação. Nós estamos exatamente iniciando esse processo agora. Até porque não estava definido quem ficaria, quem não ficaria, agora está definido, e nós estamos agora no processo de todo o planejamento. Mas, assim que nós fecharmos, eu me comprometo ou chamá-lo lá ou mandar para o senhor esse planejamento. Ok, obrigado, secretário. Obrigado, senhora presidente. Agora o deputado Zé Reis. Presidente Andréia, da mesma forma, cumprimentar o Celinho e o nosso amigo Zé Guilherme. E sempre boas-vindas à nossa secretária Elizabeth Jucá. Secretária, o que eu tenho mesmo a trazer nessa experiência e nesse trabalho de os quatro anos, precisamente do governo Zema, e especialmente na sua gestão frente à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, o CEDES, apesar, com todas as agruras e dificuldades, desde quando, do primeiro ano de governo, de infraestrutura, de certidão, de estruturação do Estado como um todo, depois, Covid, crise mundial, guerra, enfim. Ir considerando o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social e, da mesma forma, uma secretaria que não tem índices obrigatórios de cumprimento, já que a nossa prima rica, vamos assim dizer, saúde e educação têm os seus índices obrigatórios que obrigam o Estado a aportá-la. Quero aqui fazer esse adendo e trazer, juntamente com toda a equipe de servidores, trazer os parabéns pelo cumprimento dos desafios propostos, com todas essas dificuldades. Se com todas as dificuldades, com todos esses limitadores, conseguiu chegar em cada canto do Estado de Minas Gerais, imagine agora, com as coisas, com a casa arrumada, com as coisas, de modo geral, equipe treinada, equipe polida, nesses próximos quatro anos vindouros. Então, quero trazer aqui, sem mais, os parabéns pelo enfrentamento e a forma séria, a forma sempre ouvindo, sempre que no chamado para levar um secretário, um prefeito, sempre atenta, sempre disposta a receber e poder estar discutindo cada problema de cada região, afinal de contas, é um Estado gigantesco, cada região. O piso mineiro em uma determinada região é aplicado de uma forma, em outra, tem a sua peculiaridade. Da mesma forma, a situação do carcerário de uma região é de uma forma, uma outra totalmente diferente, enfim, de todos os segmentos de forma diversificada. O que trago aqui é a honra de poder ladear nessa mesa, na condução da nossa querida Andréia, e, da mesma forma, trazer os parabéns pela forma séria, cristalina, aberta que conduziu a secretaria, e desejar-lhes sucesso para isso a toda a equipe nos próximos quatro anos vindouros, e que, já que colocamos os trem nos trilhos, acelerar, acelerar e acelerar é a palavra de ordem. Parabéns a vocês e parabéns a toda a equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CDESI, como assim denominada. Obrigada, deputado Zé Reis. Obrigada em nome de toda a equipe da CDESI. É um esforço conjunto, é um trabalho de equipe que eu até brinco lá. Eu acho que as nossas necessidades fazem nos unir e também ter soluções criativas. Agora, o meu sonho é ter mais recursos mesmo, mas agora eu vou batalhar muito para isso. Então, vamos lá. Muito obrigada. Sim. É que agora eu vou fazer as minhas perguntas. Vamos lá. Tem, sim, claro. Secretária, eu vou concentrar um pouco mais as perguntas no Direitos Humanos e aproveito também para compartilhar das diversas demandas que a Comissão de Direitos Humanos recebe e que eu acho, eu avalio, que é muito por falta de espelhamento no Estado em dar resposta para essas demandas. Eu vi na apresentação da senhora, só trouxe, houve um esforço de apresentar projetos, programas, mas tem políticas que já são consolidadas. A Leninha trouxe a questão do FEM, que precisa de legislação, mas nós temos legislações de direitos humanos que é só implementar. Eu queria trazer um exemplo. O Estatuto da Igualdade Racial. Já tem uma série de ações ali, precisam ser implementadas. Em momento nenhum, na apresentação, eu vi, e é competência da CEDES, eu peguei aqui a legislação da secretaria, promoção de ações afirmativas, enfrentamento à discriminação racial contra a população negra, indígena, quilombola e comunidades tradicionais. A senhora nenhuma falou de indígena, não falou de quilombola, não falou de comunidades tradicionais, que são a maioria. Então, esse trabalho feito de combate à fome, de geração de renda, enfrentamento à violência contra as mulheres, a violência do campo, ela está intimamente ligada a esse público. Então, é grave hoje a gente não ter visto, nem sequer citar a população quilombola, indígena, e as comunidades tradicionais, que hoje é a maioria no Estado de Minas Gerais. mas também nós recebemos aqui na Comissão de Direitos Humanos uma série de demandas de violações que precisam ser enfrentadas pelo Estado. O trabalho escravo precisa ser enfrentado e é na comissão, na Secretaria de Desenvolvimento Social. É também competência dessa secretaria trabalhar e enfrentar, e também, inclusive, a senhora, na última Assembleia Especialista, se comprometeu a reduzir a violência contra as crianças, o trabalho infantil e o assédio. São números, secretária, não é só eu. Nos últimos anos, tem ampliado. Então, a violência contra as mulheres só ampliou nos últimos quatro anos, não reduziu em nada. O trabalho escravo no Estado de Minas Gerais também não reduziu, só ampliou. A fome ampliou. Nós precisamos sentar para reduzir esses números. Esse esforço, embora reforça aqui a fala dos companheiros, poucas cidades, 30, 20, 853 municípios, são, no mínimo, nove regionais. Como que vocês... Nós precisamos pensar em políticas mais massivas para esse resultado. Combate à tortura. Sete mortes no presídio da Drummond. Treze, doze na Jazon. A é da segurança pública, não é. Essas mortes, a tortura, isso é consequência de uma justiça que não se efetiva no Estado, e ela recai sobre os direitos humanos. Nós precisamos de ações concretas para esse enfrentamento. Para concluir, porque eu já passei meu tempo ali, nós fizemos... A Assembleia Fiscaliza Mais aqui na Casa. Foi uma inovação também esse ano. E nós, da Comissão de Direitos Humanos, optamos em investigar e fiscalizar mais a fundo a mesa de diálogo e negociações do Estado, que também não foi mencionada na apresentação da senhora, mas nós fizemos... Eu só tinha 30 minutos, senão você tinha que me dar três horas. Por isso que não vem nada de direitos humanos, secretária. Aqui tem. Faltou tempo. Nós vamos fazer uma audiência pública só para ouvirmos os direitos humanos na perspectiva da CEDES. Porque não vem nada. Não vão compartilhar isso. Eu vou entregar à senhora o meu relatório e eu também quero me debruçar. Isso aqui é o relatório que nós entregamos para a Assembleia Fiscaliza, que deve estar chegando. Vai entregar. Te dei um desejo. Vamos debruçar sobre eles. Porque, olha, nós estamos levando a esportiva e eu estou sendo... Eu respeito muito o trabalho das mulheres, respeito o trabalho dos servidores concursados, que você age com esforço, a sua equipe. Mas, para nós, é muito caro a pauta de direitos humanos, que fica, às vezes, nas transversais, e ela perpassa... Quero reforçar a pergunta do Célice Trossel. Qual é a disposição do governo Zema em dialogar com o governo federal, agora assumido pelo presidente Lula? Porque assistência, desenvolvimento social, geração de renda, sem diálogo com o governo federal, nós não vamos conseguir avançar. Nos últimos quatro anos, nós tivemos um governo federal que era contra as políticas de assistência, era contra o cuidado com as pessoas. Então, nós precisamos ter disposição para conversar com o governo federal, mas também com as outras órgãos, entidades, secretarias. Aí o DPEM precisa responder pelas mortes dentro do sistema prisional, indenizar as famílias, porque é inadmissível as pessoas morrerem sob tutela do Estado. A SEJUSP também tem que responder pelas mortes, pelas mortes lá na Jazon, pelo número grande de LGBTQI+, morrendo no Estado, de mulheres trans, e precisa responder por algo que a senhora já trouxe na sua fala, que é o analfabetismo. As mulheres também que sofrem sobre... A senhora trouxe, a senhora trouxe na sua fala. Mas, para nós avançarmos no enfrentamento às violências, à tortura, ao encarceramento em massa, precisa ter um diálogo entre a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Social, esse intercâmbio com a SEJUSP, esse intercâmbio para responder essas demandas. Então, para eu finalizar, porque eu passei meu tempo e é desonesto com os outros deputados, tem uma série de recomendações aqui para que a mesa de diálogo se amplie, para que amplie o número de servidores para atender, os casos bem-sucedidos, e aqui eu quero parabenizar, porque a mesa de diálogo tem conseguido respostas qualificadas e algo inédito no Estado de Minas Gerais, que é resolver conflitos fora do judiciário, que podia ficar ali anos, e nós conseguimos resolver de forma extrajudicial, sem mortes, sem bomba, sem esse gasto inexplicável da segurança pública em tentar resolver problema social com intervenções violentas dentro dos territórios. Então, esse relatório aponta melhorias para nós conseguimos atender a demanda para o ano que vem, que será muito maior, porque durante os dois anos da pandemia houve intervenções, inclusive do Supremo, em suspender as desapropriações, os casos de conflitos agrários judiciais, mas, com a derrubada dessa ADPF, nós teremos que enfrentar as desapropriações, as desocupações no próximo ano, e se nós tivéssemos esse equipamento que funciona, esse equipamento que deu resposta, se ele for ampliado, melhorado, com mais servidores, nós daremos respostas históricas, não é, Duílio? Sabe o quanto número de reuniões que nós participamos, levando às demandas, Norte e Minas, a senhora conhece melhor do que eu, o número de demandas que estão na mesa de diálogo e precisa de tratamento, e o tratamento tem sido qualificado, tem dado resposta positiva. Esse é o relatório, eu estou sem tempo aqui para ler as recomendações, mas nós vamos fazer uma audiência, esse ano não foi possível, só para discutir, a Assembleia Fiscaliza Mais, os resultados, a Casa fez um relatório fantástico, cuidadoso, ouvindo o Ministério Público, Defensoria, não é a opinião da Assembleia, é a construção técnica da Assembleia sobre a mesa de diálogo, ouvindo os atores no Estado. Então, as minhas perguntas são essas, talvez ache que eu trouxe muito comentário, mas a disposição do governo Zema em conversar com o governo Lula, a disposição do governo em conversar com as outras secretarias e o enfrentamento ao trabalho escravo e políticas de ações afirmativas. Obrigada. Presidenta, eu quero pedir licença, porque eu vou ter que participar de uma outra reunião, vou ter que me ausentar, mas cumprimentar e saudar a secretária Elisabeth Jucá, toda a sua equipe, e pedir desculpas de não poder participar até o final dessa reunião aqui, dessas comissões. Mas desejo sucesso na conclusão de todos os trabalhos aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, deputado. Com a palavra a secretária Elisabeth Jucá. Primeiro, eu queria esclarecer que a minha apresentação, com 30 minutos, eu tive que fazer algumas escolhas, sabe, deputada? Porque sempre eu falava demais, rapidamente, ninguém entendia nada para dar tempo de eu cumprir o prazo. Então, esse ano, a gente resolveu fazer uma escolha de algumas apresentações e deixar todo o material do relatório que chega para vocês. Então, nós fizemos isso, mas eu queria falar algumas questões. A primeira delas, que nós estamos tendo a quinta conferência com o tema enfrentamento ao racismo e outras formas correlatas de discriminação étnico-raciais e de intolerância religiosa. Política de Estado e responsabilidade de todos nós. Ocorrerá essa conferência de forma virtual nos dias 14, 15 e 16. Começou hoje, cumprindo o calendário nacional. Então, hoje a gente começa essa conferência. E será lançado ainda em dezembro o edital de seleção de contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação de tecnologia social das cisternas para as famílias de baixa renda e residentes em comunidades quilombolas de Brumadinho. Eu gostaria também de falar de uma parceria com a Sejusp, que foi muito grata na Jazon. Quando aconteceu todo aquele problema da Jazon, nós temos uma coordenadoria LGBT e começamos a frequentar a Jazon. Eu, inclusive, fui na Jazon fazer uma visita duas vezes já. E, com isso, discutindo toda a questão de acolhimento. Se a senhora verificar, hoje a Jazon melhorou demais. Melhorou muito. Fizemos, inclusive, semana passada, e nisso um fotógrafo me procurou querendo fazer uma série de fotografias na Jazon para aumentar a autoestima das meninas. Essas fotografias estão lá no Palácio das Artes e foram vítimas, mas rasgaram algumas. Mas, graças a Deus, foi no final da exposição, porque já estava previsto delas serem retiradas. E essa exposição, hoje, mudou de lugar. Está no Museu Mineiro. Ela mudou de lugar no Museu Mineiro. E a minha intenção é rodar essa exposição. E também tem uma exposição paralela da Semana de Direitos Humanos também com os Índios Arauz, uma exposição belíssima, inclusive, também as duas, muito bonitas, que rodemos ao Estado onde tem centros de referência em direitos humanos. O nosso objetivo com isso é chamar atenção para a pauta e essa mudança. E essa mudança já aconteceu. Então, eu queria fazer esses levantamentos. Quanto à mesa de diálogos, hoje, eu reconheço, nós já estamos, a minha preocupação também, a caída dessa questão do volume de trabalho que vai acontecer. Hoje, nós temos 68 processos em andamento. Isso vai aumentar muito mais. E nós já estamos fazendo um planejamento, conversando sobre isso. Sobre as outras pautas, violência das mulheres. Acho que é uma pauta que é transversal. Eu preciso da Assembleia, eu preciso do Ministério Público, precisamos nos dar as mãos para combater, precisamos da polícia também, para ver os dados, para combater a violência doméstica. E nós precisamos ser mais efetivos em campanha e na forma de atingir melhor esse tema. Hoje, nós vemos discutindo muito a questão do homem violentador para trabalhar com ele essa questão da violência, mas ainda precisamos muito mais, porque a violência vem aumentando. Então, nós temos que entender também o porquê que ela vem aumentando para ser mais assertivo no nosso trabalho. Então, acho que isso são desafios que nós temos de, às vezes, se a política não está sendo eficiente, vamos estudar melhoras e mudar a assertividade dessa política. Então, por isso, acho que eu conto com vocês para isso, para nós sermos mais assertivos. Está, deputada? E estamos abertos lá a conversar. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Posso levar aqui, deputada? Sim, por favor, por favor. E nós podemos sentar e ver como fortalecer a CEDES para que a mesa de diálogo se amplie, amplie a incompetência, se precisar de legislação. Nós precisamos ampliar em todos os aspectos aquilo que deu certo. Nós formulamos uma série de perguntas. Como eu não tenho o tempo aqui, eu vou encaminhar por requerimento e por ofício também, porque os requerimentos, às vezes, é pedido de informação, tem que passar em plenário. Então, esse ano, nós não conseguimos mais passar em plenário. Então, eu vou mandar também por ofício. Mas é isso, os aral chegaram mais 25. Nós nos comprometemos a fazer um plano... Vindos de Juiz de Fora. Estão circulando no Estado. Eles são assim. Eu fui a Boa Vista conhecer o trabalho de Boa Vista nos Araus e também entendê-los como eles são, a história deles, como para nós respeitarmos. e eles são nômades. Então, eles vão circular, sim. Estão indo muito para o Espírito Santo também. Nós nos comprometemos, em uma reunião até com o Ministério Público, Defensoria, de avançar com um plano para receber os imigrantes, a migração, os deportados. Eu não vi esse plano avançar. Não, ele está... Eu queria só falar o seguinte, o plano está pronto, mas nós precisamos fazer uma consulta pública dele. E, para fazer essa consulta pública, eu não poderia fazer isso no período eleitoral. Então, ele está quase pronto. Já ocorreu também? Nós já vamos, então, agora publicar o plano. Já está pronto. Nós queremos fazer um grande evento, inclusive, porque a Akinur, inclusive, já me ligou. Nós deixamos isso ou para janeiro ou para fevereiro, dependendo também da agenda da Akinur, que ela é parceira nossa, eles precisam estar aqui. E, lógico, vocês vão estar participando junto conosco. Mas o plano está no site? Como é que acessamos isso? Sim. O que aconteceu? Já aconteceu a consulta pública? Já. Mas vocês vão terceirizar esse serviço? Não. A consulta pública é para quê? Para você... A consulta pública é para as pessoas opinarem no plano. Isso já aconteceu. Entendeu? Não, é bom, não é? Não. Porque ele foi feito e o povo não conseguiu acompanhar, não é? Não. Nem aquele grupo de jesuítas que estava junto. Estava junto. Continua todo mundo nesse grupo. Eles não estão sabendo que o plano está pronto. Eu acho que estão... Eu vou provocar novamente o Ministério Público, para o Ministério Público, para o Ministério Público provocar vocês para conhecer o plano. Porque a recomendação da Defensoria, que teve lá no abrigamento... Só o Belo Horizonte deu o encaminhamento para os araus. Então, eu acho que era importante envolver esses outros órgãos. Então, eu vou fazer dois requerimentos da Assembleia Fiscaliza, para provocar o Ministério Público cobrar para eles, de fato, participarem. Porque, para ver se todas as recomendações estão lá. Eu vou falar que eu vou olhar as meninas. Eles estão no grupo de trabalho que elaboraram o plano do Ministério Público e a Defensoria. A construção foi extremamente participativa. Teve duas... Dois encontros. Dois encontros que chegaram reclamações da ausência de algumas participações. Nós queremos ver o plano. É isso. Que chegaram mais imigrantes, mais araus e os deportados, que ainda chegam... E aí eu quero falar... Nós vamos começar a ter um... Um caminhão de gente. O quê? Como chama o nome? Lá no aeroporto. Não, não é isso, não. Nós vamos abrir um posto avançado para recebê-los agora do imigrante. Sim. Vamos acompanhar. No início de 2023. Não, é isso. Então, as perguntas passam pelo plano. São coisas que nós já conversamos na outra Assembleia Fiscaliza. E nós estamos reforçando as perguntas. Planos de impacto da chuva, informações que eram coisas também que nós já havíamos conversado. A mesa de diálogo. É isso. Mas a chuva, o plano de contingenciamento, de acompanhamento... Isso nós temos. Porque isso não é só o nosso, não. Esse plano das chuvas é um plano intersecretarista. É a pop de rua e, no caso, a LGBT. Mas, sabe que vai para o ofício e requerimento e aguardamos a resposta. Eu vou colocar em votação agora um requerimento. É só aproveitar o quórum. Registro a presença do deputado Duarte Bechir, deputado Betão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Nesse momento, vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião decorrente do tema debatido. Os deputados que ainda desejam apresentar requerimentos podem manifestar-se oralmente sobre a mesa, requerimento do deputado Andréa de Jesus, que seja encaminhado... Deputado Andréa e... Esse aqui é outro. Mas o outro lado... Ah, entendi. Passo a presidência. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, C10, pedir de providência a criação do plano de enfrentamento aos impactos da chuva das comunidades quilombolas, tendo em vista que a grande maioria está localizada em áreas rurais de difícil acesso. Requerimento do deputado Andréa. Seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social, C10, pedir de providência para a criação e divulgação do canal adequado para a população registrar ocorrência relacionada aos impactos e danos decorrentes da chuva, viabilizando a inclusão nos SUAS, caso necessário, garantindo acesso a abrigamento provisório, segurança alimentar, atenção à saúde, auxílio, dentre outros. Seja encaminhada a C10 e pedir de providência para que seja elaborado e divulgado o plano de contingência para ações de prevenção, mitigação e recuperação dos danos do impacto decorrente das fortes chuvas no Estado. Seja encaminhada a C10 e pedir de providência para que seja aplicado o protocolo de atendimento emergencial a imigrantes, refugiados, apátridas. Aqui, no caso, é isso, o protocolo que deve vir junto com o plano, não é? O protocolo vem junto com o plano. Mas não foi publicado, a gente reforça aqui. A pátria e os retomados ao Estado, considerando a chegada dos 20 indígenas de etnia aral venezuelano no município de Belo Horizonte, no dia 13 de dezembro, agora. Seja encaminhada a C10 e pedir de providência para a implementação da política de enfrentamento à LGBTfobia no Estado, considerando a violência contra as mulheres trans, ocorrida na exposição Gente de Bicas, realizada no Palácio das Artes. Oi? Não, é porque eu não sei nem quem foi. É, mas aí é bom. Aí vocês acionam os órgãos que respondam. A exposição não é sua? Não, sim, nós já acionamos, mas... Então, responsável pela... Nós recebemos as denúncias, vamos passar para a C10 e tomar as providências. A exposição era sua. Da mesma forma, vamos informar o comando-geral da polícia, pedir de providências para que seja provido encarado de urgência ou escolta permanente para Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo auxiliar da C10 de Belo Horizonte, e todas as medidas necessárias para garantir a preservação da integridade física, haja vista sua recente inclusão no Programa de Proteção de Defessores e Defessoras de Direitos Humanos devido às graves e constantes ameaças e ataques que ele tem recebido em razão de sua atuação na defesa dos atingidos pela atividade minerária em Minas Gerais, considerando que Dom Vicente continua em pleno exercício de seus encargos. Registra-se por fim e o requerimento foi apresentado em reunião da Assembleia Fiscalista. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovados os requerimentos. A Assembleia Fiscalista concluiu, não é? Pergunto se alguém tem algo mais a trazer sobre a Assembleia Fiscalista, requerimentos. Obrigado, senhor presidente. Deputado Duarte Peixi, só para parabenizar a condução, a participação do governo aí, foi muito importante. E dizer então que, parabenizando a vossa excelência, eu não desejo fazer nenhuma ordem de questão. E cumprimento o deputado Betão. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Duarte. Secretária? Zé Reis? Zé Guilherme? Não, senhora presidente. Obrigado. Secretária? Nós estamos... Eu queria falar que nós estamos encerrando um ciclo de quatro anos. E agora começando o outro. E eu queria aqui agradecer toda a parceria da Assembleia, toda a questão da Assembleia Fiscaliza, que para nós é muito bom, que a gente vem aqui, conversa, discute e constrói políticas públicas mais assertivas. E também que, quando muitos de vocês deputados me concederem emendas para que a gente pudesse desenvolver. Eu acho que eu sou a secretária mais pedinte dessa Assembleia. Então, eu queria agradecer toda essa parceria e que a gente reforce essa parceria para os próximos quatro anos. Muito obrigada. Obrigada, secretária. A secretaria da senhora é gigante, tem várias pastas. Eu acho que é por isso que também tem muito apoio dos deputados, porque tem deputados aqui muito à frente de pautas específicas. Então, muitas delas estão concentradas na secretaria da senhora. Direitos humanos, direito da mulher, esporte, lazer, juventude, de deficiente, trabalho, previdência, assistência. Previdência. Previdência, não. É porque a comissão aqui acompanha, nesse momento, a mesma comissão de trabalho está acompanhando aqui. Mas a nossa expectativa, para esse governo que deve iniciar agora, 1º de janeiro, é de conseguir desmembrar essa secretaria. Precisamos dar mais atenção para as políticas de direitos humanos. A coordenadoria LGBTQI+, ela ficou invisível dentro da secretaria. tortura, escravo, ações afirmativas, o enfrentamento à violência contra as mulheres. Esses números é o número de embargar o Estado. O número de mulheres que estão morrendo diariamente e o Estado não consegue dar resposta é motivo para, se só, ter uma secretaria para cuidar dessa pauta. É isso que eu defendo, é isso que eu acredito. Vamos continuar cobrando e agradeço também, secretária. Acho que está sempre disponível para nos ouvir. Nós temos ideologias muito diferentes e nós acreditamos em um Estado forte. E, para isso, precisa ampliar a secretaria, ampliar os servidores, ter mais fiscais acompanhando, porque a política só funciona também com monitoramento, e é isso. Obrigada. Cumprida a finalidade dessa reunião, quero agradecer aqui os deputados passados, deputado Betão, deputado Duarte, deputado Leninha, deputado Zé Reis, deputado Zé Guilherme. Agradeço a presença dos convidados aqui, da secretaria e da CEDESI, das subsecretarias aqui também presentes. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. a ser e no localizado.